Neste terceiro vídeo, nós estamos tratando de montar sua pré-campanha do zero. Falamos sobre os recursos humanos no primeiro vídeo, sobre o seu assessor político, o seu núcleo de comunicação e o seu núcleo de administração da campanha. Se você está chegando no vídeo agora, assista, por favor, o vídeo 1 e depois a aula 2, que nós tratamos de poder. E aí, no momento em que nós estamos tratando do poder, você também vai entender que a troca de ideias faz parte de um bom líder. E é o que nós vamos falar sobre opiniões, e das mais variadas neste nosso encontro de hoje. E estas opiniões, nós não estamos falando só da opinião pública, mas nós estamos falando da força de você acreditar, ouvir, ponderar, absorver, assimilar ou simplesmente descartar uma opinião. E isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo de um conto chinês, que diz que quando duas pessoas andam pelo caminho, cada uma com um pão na mão, elas vêm, se encontram, e elas trocam o pão. Quando elas trocam o pão, cada uma sai com um pão. Da mesma forma que chegaram. Quando, na mesma estrada, duas pessoas vêm com uma ideia, elas se encontram, elas trocam ideia, cada uma sai com duas ideias. Então, por isso, é que eu gosto muito de ouvir a todos. Porque, às vezes, uma opinião, uma ideia, uma contribuição, faz com que você amplie o seu patamar de visão, o seu patamar de análise, e, principalmente, ajuda muito a você tomar decisões. Ajuda também na criação da autoridade. E a criação da autoridade é você começar a ser visto pelas pessoas que você é um bom representante, ou será uma pessoa que as represente. Isso daí é muito importante, porque, a partir deste instante, você começa a criar essa autoridade, e você começa, lembra que eu falei na segunda aula, ser chamado para eventos, ser uma pessoa admirada, ser uma pessoa que as pessoas gostam de ouvir. Enfim, você começa a criar corpo, a criar musculatura. A sua pré-campanha, do zero, ela não começa com um monte de visitas, de casa em casa, batendo. Isso é coisa de 1930. Hoje, nós temos inteligência artificial para ajudar você a fazer roteiros de filme, para ajudar você a fazer roteiros de e-book, plano de governo, enfim. Tem uma série de situações, que a inteligência artificial ajuda você, com ferramentas gratuitas por aí. Então, isso daí é uma forma de você começar a entender que a pré-campanha não é você montar uma estratégia, que eu vou visitar 15 casas por dia, 32 aqui nesse bairro, eu calculo aqui e tal, em seis meses eu visitei a cidade toda. Não é só isso. Isso é uma estratégia que você pode usar, mas a eficiência e, obviamente, o sucesso do seu projeto em 2024, se dará pela adição de muitas ações diferenciadas. Entre elas, você ter autoridade, você ter poder, você ter uma equipe, você ter conteúdo, você ter prova social, você ter o convencimento. você estar sempre bem relacionado, você ter a amplitude de uma network, são pontos que vão levando a sua pré-campanha para lhe entregar na campanha como um candidato altamente competitivo. E isso é muito legal, porque poucos farão isso. Poucos têm condições de ter acesso a todo esse tipo de conteúdo e informação que eu estou passando para você. E para que você não perca nenhum conteúdo, se você estiver gostando da videoaula até o momento, por favor, inscreva-se. É muito importante para mim que o nosso canal ganhe robustez, assim como você vai ganhar robustez na sua pré-campanha. Posso contar com você? Por gentileza. Inscreva-se no canal e você também vai receber, junto da plataforma, um e-book sensacional com uma série de descrições acerca de inteligência artificial, acerca de gestão de crise. Olha, são muitos conteúdos que, para quem estiver inscrito no canal, eu vou estar distribuindo. Ok? Ou irei distribuir, melhor dizendo. Bem, a geração de autoridade, então, pode ser feita por você sempre. Ser uma pessoa querida, como eu disse, ser uma pessoa admirada, ser uma pessoa aprovada pelo público e, principalmente, ser uma pessoa incentivada. E para que você tenha ideia do que é esta relevância, você começa a medir por intermédio, não só da ampliação dos seus seguidores nas redes sociais, dos comentários no seu post, tá? Enfim, você começa a ter como gerenciar toda essa relevância. Porque, afinal de contas, o que não se mede, não se gerencia. E para você ter essa relevância e crescer, crescer, crescer na opinião pública, você vai entender agora o processo sistêmico que levará a você a tomar decisões. E essas decisões são decisões corriqueiras. São decisões do dia a dia. São decisões que fazem com que você vá solidificando a sua pré-campanha. Então, veja, nós estamos falando, nesta videoaula, de um processo já, assim, avançado de pré-campanha. Eu comecei bem no básico lá atrás, tá? Passei num segundo vídeo explicando o sistema do poder e agora eu estou explicando para você o sistema de tomada de decisões. São conteúdos incríveis que eu estou passando para você numa troca de experiência, num exchange. e esse exchange só resultará a você um benefício muito grande. Assim como muitos dizem, e tem comentários aqui no YouTube, é só você ler, que as pessoas, seguindo o passo a passo do que a academia já forneceu, para quem está dentro da academia, nos cursos, nós temos um curso hoje lá, que custa R$99,00 por mês, e você tem uma série de conteúdos incríveis. Mas, aqui pelo YouTube, você também tem acesso. Como, por exemplo, essa tomada de decisões. Para que você precisa tomar decisões? Então, não é simples assim, tal, eu vou boar aqui, vou estruturar, vou planejar, vou seguir e pronto, ganho a eleição. Não. Você depende de uma série de situações que você precisa tomar decisões e depois que você tomar decisões, pode mudar. Por que pode mudar? Porque a campanha, ela não é algo estático. Então, o que eu sempre determino, principalmente, aos que eu comando numa campanha, é a gente entender que é muito fácil você montar uma estratégia para você ir do ponto A ao ponto B. Isso é uma estratégia. segunda estratégia, você ir do ponto A ao ponto B, mas entre o ponto A e o ponto B existe um, vamos dizer assim, uma barreira, que aí podemos chamar de adversário, existe uma barreira fixa, estática. Então, você vai do ponto A, você faz uma estratégia facinho, você vai do ponto A, você muda e você chega no ponto B, desde que o seu obstáculo seja fixo. E a terceira é você ir do ponto A ao ponto B com um objeto, com algo que se move. Então, esse obstáculo está se movendo. Então, a estratégia é diferente. A estratégia, você sai do A, quando você desvia aqui para o B, ela também veio, você vem aqui, também veio, então existe uma estratégia diferente, quando você não tem obstáculo, quando você tem obstáculo fixo e quando você tem obstáculo que se movimenta. Para você saber e entender como tomar essas decisões, eu vou deixar para a nossa aula de número 4, tá bom? Então, eu faço questão absoluta que você, por gentileza, se inscreva no canal para não perder a próxima videoaula, porque aí o YouTube vai avisar você no exato instante em que for postado. Um grande abraço e obrigado. Saiba mais com Gilberto Busto. Inscreva-se e receba mais conteúdos da Academia Mapa do Voto nas eleições 2024.